Meu Deus, o que é isso? O meu filho está deitado nessa trituradora enorme dessa usina eólica! Filho, levanta aí, filho! Ah, o tubarão caiu, papai! Meu Deus, um tubarão lá embaixo também tem várias mortes, mas antes a gente tem que derrubar esses super-hébados. Pai, a sua voz está com uma qualidade baixa, papai! Ah, meu Deus, filho! Ah, o que está acontecendo? Pronto, filho, agora a minha voz está deitado! Aí, papai! Agora você pode começar a derrubar heróis, porque hoje a gente vai derrubar heróis para piscina! Piscina piscinosa! Aham! Vai lá! Vai, adora! Vou começar por esse Sonic! 3, 2, 1, vai, Sonic! Nossa, ele caiu no ventilador gigante! Esse ventilador, com certeza, não deixa ninguém passar frio! Vai, Hulk! Pai! Nossa! Não! Meu Deus, papai! Já tinha um velho Skulli! Tem um de você aqui, papai! Meu Deus, esse deve ser o meu clone, o Joaquim! O Joaquim, papai! Filho, mas olha só, tem umas motos e acho que a gente vai poder fazer várias trilhas de moto por esse rali! Primeiro a gente vai fazer trilha para a gente chegar até o lugar onde estão os heróis que devemos derrubar! Uhul! Uhul! A polícia está atrás da gente, negão! Corre! Ai, essa moto é muito veloz! Uhul! Sim! Filho, você está no topo, por que será que eles estão querendo pegar a gente? Papai, por que você derrubou vilões e heróis de cima da energia eólica? Uhul! Papai, você tem que ganhar a missão de derrubar aquele helicóptero aqui nessa montanha onde estamos! Olha lá o helicóptero! Cadê? Olha lá, olha lá! Será que eu consigo, meu filho? Vamos tentar! Vamos ver, papai! Tenta derrubar só o piloto, vamos ver! Só o piloto? Pai! Calma aí, então! Calma aí! Calma aí! Calma, calma, calma! Explode, explode! Aí está difícil, calma aí! Ih, papai! Ih, não pegou! Perdeu! Vamos para a trilha! Não chega nunca, papai! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Eu não posso perder aquele helicóptero! Será que dá certo? E ele sumiu! Uau! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Ali nas energias eólicas! Cadê, cadê? Nossa! Aqui! Eu vou acabar com ele de uma vez por todas! Eu não estou vendo! Três! Dois! Aqui! Tenta! Só o piloto de derrubar o helicóptero é polícia, papai! Mas eu não estou vendo nenhum helicóptero de polícia! Aqui! Tem um bem perto de mim! Vem, vem aqui! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Filho! Ai, meu Deus! Esse eu vou deixar para o meu papai derrubar! Vou derrubar agora, filho! Aqui! Vai! Três, dois, um! Toma essa! Helicóptero! Errou! Nossa, ele não... Errou! Vai dar de novo! Vai! Uau! Nossa, ele não deu! Eu tenho que derrubar esse! Toma! Toma! Nossa, filho! Agora é isso! Vai! Eu quero ver! Eu quero ver! Uau! Eu quero ver! Merda, ventinadão! Cuidado! 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 É! Papai! As galinhas que não podem vir nesse lugar! Que o vento empurra todas elas! É verdade, filho! Elas não voam! Hein? Galinha tem ave e não voam! É tipo o pinguim! Sério, papai? Que o pinguim não voa também? É verdade, filho! As galinhas tem ave e não voam! Por isso que você não pode dar trela pra elas! Senão elas roubam todos os seus bens materiais! Ah! Só pra querer voar? Só pra querer voar! As custas dos outros! Uau! 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 Estamos chegando na praia! Eles estão vendo um iate! Uuuh! Uuuh! Vai, tô vendo parar de pé! Vai, 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 vai! Uuuh! Uuuh! Yes! Papai, conseguimos! Sai da frente! Eu não consigo pegar a moto! Eu não consigo pegar a moto! Não, 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 não! Aaaaaaah! Uuuh! Nossa! Meu papai me deu um pão na água! Eu joguei meu filho pros tubarões! Hahaha! Eu já voltei com a teia, seu sapatinho! Olha, papai! Precisamos encontrar heróis aqui! Não! Olha aí! Quem que é aquele cara? É o Miles Morales! Oi, Miles Morales! Sai daqui, Homem-Aranha! Sai daqui! Ih! Você tá muito mal criadinho! Papai, o quê? Ih, correu! Ih, acho que ele não era o Miles Morales! Ih, papai, você tá batendo em quem você não sabe! Aquele ali é o quê? Olha o duende verde! Olha o duende verde ali, papai! Aqui não é o duende verde, não! Sai o traje! Não, quem é isso? Você é o duende verde? Sou eu não! Sai fora! Ih, é ele sim, filho! Ele tá se fazendo de bobo! Toma essa, Dudu! Toma essa! Deixa eu bater nele também! Toma essa, Dudu! Filho, não faz isso, filho! Toma essa, Dudu! É preso, mas ele é vilão! A gente não mata vilões, assim, a gente derrota eles pra eles serem presos! Levanta a mão! Pronto! A gente só machuca! Pronto! Agora nós temos que buscar o Tony Stark que está perdido por aqui, papai! Fica com medo não, seu Jota, Jota James! Jota, Jota James, o Espírito chegou! Nada disso é de verdade! Olha só! Sim, com certeza! Ah! A gente vai ter que derrubar a galera porque o mar tá cheio de tubarão faminto! Prefeita! Meu Deus! Olha isso, filho! Um Godzilla novo! Nossa! Fala que papai! Você já aprendeu isso no Duolingo? Nossa, filho! Deixa eu ver se eu tô fazendo a galera! Deixa eu ver! Mão! Caraca! Ele foi lá pro mar de tubarão, filho! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, tá pegando fogo! Só a sombra do Andy Verde lá, papai! Você derrubou o Hulk! Olha lá o Godzilla! Meu Deus! Só o Andy Verde! Papai! Nossa, olha o Godzilla! Agora a gente tem que achar! O Godzilla! Tá voando, você viu? Olha! Peruleca! Papai, nós temos que achar o Tony Stark! Porque o Tony Stark deve me... Filho! Olha ali na frente! Parece que eu encontrei o Tony Stark, o Homem de Ferro e o Slade! É doce! Papai, o que ele vai falar? Eu sou o Homem de Ferro! Eu derrotar bandido! Eu odeio o Homem-Aranha e o bebê... Derruba ele na piscina! Quanto o Homem de Ferro, papai, derruba eles na piscina! Bum! Toma! Um já foi! Nossa! Meu Deus! Nossa! Ha-ha! Bum! Bum! Toma! 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 Vamos lá! Isso foi épico, gente! Épico demais! Isso, papai! Nossa aventura acabou! Eu espero que vocês tenham gostado dessa baguncinha! Hoje foi um dia livre aqui no canal! Yes! Sim! Tchau! Se inscreve, papai! Isso! Abençoe! É nóis! Amém! Tchau! Tchau!